Você tem hipotireoidismo? A sua tireoide não produz os hormônios de maneira adequada? Ou então, você retirou a tireoide, fez uma cirurgia e agora tem que tomar um remédio, a levotiroxina? Nesse vídeo, eu vou te explicar 10 dicas, 10 informações obrigatórias que você deve saber sobre o hormônio da tireoide. Aqui eu vou falar sobre a alimentação, sobre os sintomas que persistem após o tratamento. Vou te falar do dia do exame, será que você toma o remédio antes ou depois de fazer a coleta? Será que você pode partir o comprimido? Quanto tempo tem que esperar para se alimentar? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo. Como são 10 dicas, vamos fazer uma meta de 10 mil likes, porque dessa maneira você ajuda o vídeo a ser distribuído. Eu sempre converso sobre isso na consulta e muitas pessoas não sabem, não tem nem ideia. Isso pode fazer toda a diferença no seu tratamento. Se você não tem uma informação e acaba tendo que utilizar uma dose maior ou menor do remédio, fica com os sintomas, porque não sabe dessas informações que eu vou passar nesse vídeo. E quais são as 10 dicas? Número 1, você não deve partir a levotiroxina, o hormônio da tireoide. Por que? O comprimido é revestido, foi feito para ser absorvido no intestino delgado, depois do estômago. E se você parti-lo, o ácido do estômago pode interferir na absorção. Então, por exemplo, se a sua dose é de 50 microgramas por dia, não adianta você comprar o de 100, às vezes porque é mais barato ou porque só tinha o de 100, e parti-lo. Por que? Você vai ter duas metades com 50, só que o seu corpo, o estômago e o intestino não vão absorver o comprimido de maneira adequada, como ele deveria ser absorvido. Então, ou você deve associar, por exemplo, para esse mesmo exemplo de 50. Você pode comprar dois de 25, por exemplo, para dar a dose de 50, mas não partir um comprimido maior. Combinado? Número 2, será que quem tem hipotireoidismo pode comer brócolis ou couve-flor? Pode sim, não tem nenhum tipo de problema. Não tem nenhum estudo em humanos que comprove que brócolis ou couve-flor podem fazer mal para a tireoide. Isso é um mito que circula aqui na internet, porque teve um estudo em ratos, que os ratos comiam brócolis, tinham alimentação somente com brócolis ou couve-flor, e esses ratos desenvolveram o chamado bócio, que é quando a tireoide fica grande e também tiveram problemas hormonais. Só que em humanos isso não acontece. Então, pode comer tranquilamente brócolis ou couve-flor, se você gostar, porque isso não vai piorar um problema de tireoide, ou então atrapalhar a ação da levotiroxina, do hormônio da tireoide. Não tem nenhum tipo de problema. É por isso que surgiu esse mito, mas como especialista na tireoide, eu estou aqui tranquilizando vocês e falando que não vai causar nenhum tipo de problema. Número 3, e pergunta muito frequente sobre os sintomas. Será que os sintomas vão desaparecer? Primeiro, quais são os sintomas? Queda de cabelo, unhas quebradiças, constipação, inchaço, muito característico. No linguajar médico, nós chamamos de edema. Esse edema, esse inchaço, pode acontecer nas pernas e até mesmo em outras partes do corpo, como na face. Você pode ficar com a face inchada. Alterações nos batimentos cardíacos. Pode ter o que nós chamamos de bradicardia, quando os batimentos ficam menores do que 60. Outras alterações, como pele seca, cansaço, outro sintoma bem característico do hipotireoidismo. E a notícia boa é que depois do tratamento, quando a dose estiver estabilizada no sangue, esses sintomas devem desaparecer. Se eles não desaparecerem, o médico deve procurar outras causas que levam a sintomas parecidos, ou até mesmo com os mesmos sintomas. Muitas vezes, na prática, isso se confunde. Mas os sintomas devem desaparecer. Número 4, e muito importante, deficiência de ferro e níveis baixos de ferritina. O estoque de ferro. Porque o ferro é fundamental para o hormônio da tireoide conseguir agir de maneira adequada. Semanalmente, eu recebo pacientes que chegam preocupados, porque mesmo tratando, eles ainda estão com sintomas. E muitas vezes, o paciente pensa, ou viu na internet, alguém falou para ele, que poderia ser uma deficiência numa enzima que converte o T4 em T3. Só que é uma deficiência muito rara. E quando eu pesquiso, quando eu faço essa avaliação, muitas vezes, o que o paciente tem não é deficiência dessa enzima. É sim, deficiência de ferro, ou então, está com níveis muito baixos de ferritina. Existem outras deficiências, como deficiência de selênio e de zinco, que são menos frequentes, mas que também existem. E outras doenças que podem estar associadas ao hipotireoidismo, como, por exemplo, a doença celíaca. Como a doença celíaca, a intolerância ao glúten, é uma doença autoimune, e o hipotireoidismo, na maioria das vezes, é causado por uma doença autoimune, chamada de tireoidite de Hashimoto, existe uma associação dessas duas doenças. Então, não é todo mundo que tem hipotireoidismo que vai ter intolerância ao glúten. Não estou falando isso. É a minoria das pessoas. Menos do que 5%. Nós já sabemos disso. Mas, como o hipotireoidismo atinge milhões de pessoas, muitas vezes, a pessoa também vai ter a doença celíaca. ou associações com outras doenças autoimunes. Número 5. E no dia do exame, será que você deve tomar o remédio antes ou depois de fazer a coleta do exame de sangue? Você deve tomar depois da coleta. Se você tomar antes, pode dar interferência em alguns exames, como é o caso do T4 livre. Tá bem? Então, eu sugiro que você leve o remédio para o laboratório, você faz a coleta de sangue e depois toma o medicamento. Número 6. E essa dica aqui pode fazer a diferença direta no seu tratamento. Como é um exame hormonal, o exame da tireoide demora um tempo para aparecer, para modificar nos exames laboratoriais. é diferente do exame da glicemia, por exemplo. Se você utilizar algum remédio para diabetes ou insulina, por exemplo, o açúcar no sangue vai reduzir de uma maneira rápida. Você consegue medir, você consegue avaliar isso de uma hora para outra. Agora, o exame da tireoide pode demorar até 6 semanas, de 6 a 8 semanas, para nós conseguirmos ter uma avaliação precisa de como está a dose. Então, se o médico trocou a dose, por exemplo, idealmente você deve esperar 6 semanas, pelo menos, para fazer um novo exame. A não ser que ele, de maneira explícita, peça para você fazer antes. Aí é uma situação diferente. Mas, num mundo ideal, para nós realmente conseguirmos confiar no exame, pelo menos 6 semanas. essa dica aqui é muito importante porque, muitas vezes, eu entendo isso, você troca, o médico trocou a dose do remédio e você quer saber como é que está. E, às vezes, 6, 8 semanas é um tempo que nós, eu, como paciente, eu também ficaria ansioso. então, eu entendo isso, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tranquilizar vocês, porque um exame antes do tempo pode gerar uma grande confusão. O médico vai olhar naquele resultado, ele não vai ser verdadeiro, ele pode até trocar a dose, o que pode causar um distúrbio grande para você. Número 7, será que você pode ficar trocando de marca? Um mês, você toma a levotiroxina produzida por um laboratório, no outro mês, você troca, toma a levotiroxina produzida por outro laboratório. Será que isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Você deve evitar trocar de marca. Eu não faço propaganda para nenhum tipo de indústria ou nenhuma marca de laboratório. Eu não aceito patrocínio aqui no canal, mas é bom falar que por mais que seja a mesma coisa escrita ali, levotiroxina de 100 microgramas, por exemplo, muitas vezes o princípio ativo, a concentração, não vai ser exatamente igual, porque existe uma coisa chamada de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, se você toma de um laboratório, até que o médico fale para trocar, opte por comprar do mesmo laboratório, porque às vezes isso pode variar. Às vezes, 100 pode ser 95 e do outro ser equivalente a 105, por exemplo. Então, existe essa avaliação permitida por lei. Isso não só nos Estados Unidos ou não somente no Reino Unido ou no Brasil, mas em vários países existe esse regulamento. Então, por isso que apesar de ser a mesma coisa, você deve evitar trocar de marca. Número 8, se você esquecer de tomar levotiroxina, outra dica muito importante, só dicas importantes, se você estiver gostando até aqui, então se inscreva no canal, se você já for inscrito, certifique-se que o sininho está ativado, clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te avisar, vai te enviar uma notificação para você acompanhar os vídeos novos. Mas então, se você esquecer de tomar o comprimido, o que você vai fazer? Se for durante o dia, você vai ficar uma hora em jejum, vai tomar o comprimido de levotiroxina e vai esperar mais duas horas para a próxima alimentação. Se você lembrar, no outro dia, você não vai tomar dois comprimidos, você vai seguir a prescrição normalmente, só que você vai pegar e vai anotar que você esqueceu de tomar naquele dia. É muito importante que você faça isso, porque, imagina, você esqueceu três dias no mês, você pode estar pensando assim, ah, mas só três dias? O mês tem 30 dias, se eu esquecer três dias, não vai fazer diferença nenhuma, o que é completamente errado, porque isso corresponde a 10% da dose total. Isso pode fazer diferença no exame de sangue, pode fazer diferença nos sintomas, então é fundamental que você anote se você esquecer de tomar a dose para o médico saber. Se não, pode causar um grande erro, ele pode olhar o exame, achar que você está tomando 100% da dose e fazer alguma modificação. E aí, vai ficar aquele esquema que acontece com muitas pessoas, uma hora o exame está muito alto, outra hora está muito baixo, então anote, sempre que você esquecer, anote. Número nove, o corpo não fica resistente à levotiroxina. Você tomar o comprimido não vai fazer com que o seu corpo fique tolerante e você tenha que aumentar a dose, isso não é verdade. O que acontece é que muitas vezes quando o médico faz o diagnóstico, o paciente está no estágio inicial da doença e a tendência da tireoide Hashimoto, uma doença autoimune, é que com o passar dos meses, com acompanhamento, muitas vezes, dependendo do estágio, do diagnóstico, o paciente vai precisar de uma dose maior porque a tireoide está perdendo a função, mas não é o remédio da tireoide que está fazendo mal para a glândula, para a tireoide. Não é isso, é porque a doença está seguindo o seu caminho que é avançar, que é fazer com que a tireoide não produza mais os hormônios. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. O que se fala muito também é que o remédio da tireoide poderia induzir doenças, inclusive na própria tireoide. Quem precisa do hormônio, quem tem hipotireoidismo, não precisa se preocupar, o remédio não faz isso. Agora, se você não tiver hipotireoidismo e tomar o hormônio da tireoide, o que vai acontecer? A tireoide vai ficar preguiçosa, o seu corpo vai entender que ele não precisa mais produzir. Então, em partes, isso sim é verdade. Se você não precisar do hormônio, algumas pessoas tomam o hormônio da tireoide para emagrecer, uma prática totalmente contraindicada. O que vai acontecer, além de você ter aumento de fibrilação arterial, um tipo de arritmia e também de estoporose, alterações ósseas, a tireoide pode ficar preguiçosa. Mas, se você realmente precisa, não se preocupa com isso. Tá bem? Número 10, tireoide e gestação. A levotiroxina é segura para ser utilizada durante a gestação. Já tem vários estudos que comprovam os benefícios das gestantes que têm hipotireoidismo. se você estiver fazendo controle, a sua gestação não é de risco. Inclusive, tem estudos que mostram benefícios do tratamento do hipotireoidismo durante a gestação. Então, não precisa se preocupar. É uma medicação bem estudada e segura. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca, escreve aqui nos comentários, qual cidade, qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo? e eu falo de Porto Alegre. E você? Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre gordura no fígado. Você sabe quais são os melhores alimentos e os piores? Aqueles alimentos que você deve evitar se tiver gordura no fígado? Então, assiste esse vídeo e você vai gostar. Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.